Olá, meu nome é Caio Suzuki, sou instrutor do pelotão de bandeiras da banda musical do Caximba, de Curitiba, Paraná. Neste vídeo, iremos demonstrar uma evolução padrão de pelotão de bandeiras, tanto a pé firme, quanto em movimento. Coletar, barra, direção, esquerda, banda. Em frente. Coletar, barra, direção, esquerda, banda. Coletar, barra, direção, esquerda, banda. Coletar, barra, direção, esquerda, banda. Em frente. Coletar, barra, direção, esquerda, banda. Em frente. Coletar, barra, direção, esquerda, banda. Em frente. Coletar, barra, direção, esquerda, banda. Ordem, quatro passos, a esquerda, mano. Descansar, arma. Descansar. Atenção, botão, sente, ombro, arma. Estrandais, oito, quatro passos, a direita, mano. Maikai, botão. Passamos a saída, mano. Vem, vem. Atenção, botão, sente, ombro, arma. Vem, vem. Atenção, botão, sente, ombro, arma. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Atenção, botão. Vem, vem. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma